Falei que o programa de hoje está imperdível? Pois é, e a gente já está na contagem para o nosso reality aí, que estreia dia 14 com a nossa live, e depois, no domingo, à frente, a gente dá start a tudo que vai acontecer. E o cara que vai estar comigo hoje, ele, na pandemia, ele resolveu empreender num lance muito diferenciado. Eu, de cara, quando a gente se conheceu, eu já me amarrei muito, porque ele foi fundo das minhas origens e trabalhou com coisa que amo comer e que minha mãe faz muito bem. Mas o cara é profissional, viajou muito para chegar a um tempero, a uma alquimia real que nós vamos apresentar. Com vocês, a Fox Brasil, meu amigo Léo, aqui ao meu lado, lançando a minha cozinha do Reage. Leozão, que prazer, cara, que prazer, é muito grande. Primeiro, eu quero agradecer você por a gente ter batido um papo. Cara, a gente fechou parado por WhatsApp, ninguém acredita. Eu tava indo pra Itapiruna, eu tava indo pra Itapiruna e falei assim, Léo, fala, Fábio, eu quero fazer isso assim. Eu falei, Léo, eu tenho outra ideia pra você. Foi, foi. Você embarcou da minha doideira, bicho. O mais massa foi isso, cara. Cara, mas parabéns. Como é que surgiu isso, Léo? Foi no período de pandemia, você gostava de esfirra. Como surgiu a esfirra na sua vida? Você viajou muito pra pesquisar. Você é, inclusive, pesquisador de boa comida. Tem um paladar apuradíssimo, que a gente já trocou muita ideia. Enfim, como é que chegou a ser lançado a Focus? Então, como eu gosto de cozinhar, sempre gostei de cozinhar, na minha casa era sempre eu cozinhar, aos finais de semana. Sério? Então, todo domingo era isso. Pra mulher que não bate em nada, eu cozinho, o homem que se dá bem. Também o homem que não cozinha, cozinha melhor que a mulher. Dizem isso, né? Com certeza. E aí eu sempre fazia, sempre fazia comida lá pra minha família e tal, com os amigos, sempre cozinhava. Só que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu tava... Porque você tem outra formação. É, eu sou engenheiro. Você é engenheiro. E aí foi, é uma outra parte que é das minhas viagens, é por causa da engenharia, tá? É uma outra questão. Muito legal. E que eu sempre atrelei a gastronomia junto. Imaginei, que momento de lazer, vamos provar novos sabores. Isso aí, isso aí. Então, o que é que acontece? Quando chegou a pandemia, todo mundo trancado em casa, eu comecei, a minha mãe queria aquela comida que eu fazia pra ela, eu comecei a fazer... Qual o nome da tua mãe? Eloísa, Eloísa Crespo. Eloísa, um beijo pra senhora, tá? E obrigado por ter gostado da nossa história, tá? Obrigado. Aí o que é que eu ia fazer? A ideia foi o seguinte, eu comecei, comprei umas embalagens, essas embalagens térmicas, fazia a comida na minha casa e pedia pra entregar na casa da minha mãe. Sério, cara? É assim que começou. Mas por que esfirra? Então, esfirra é porque, desde criança, a gente, era um programa da minha família, saí daqui e a São Fidelis comer esfirra num restaurante árabe que tinha lá. Tô ligado, tô ligado. Então, era um programa... A comida árabe sempre foi muito presente pra gente. E aí... E você tem descendente de Bahia, isso? Não, eu acho até que eu pareço árabe. Eu ia falar. Eu tô te olhando e você parece um turcão de um anjozinho. É isso aí, é porque eu fiz a barba. Mas eu morei na Arábia Saudita. Quanto tempo, cara? Então, eu fiquei um ano trabalhando na Arábia Saudita e rodando por todo ali o Oriente Médio. Eu fui ao Bahrein, eu estive em Dubai. Que massa! Então, você... Então, pra mim... Porque lá, pra quem gosta de tempero, aquilo lá é um paraíso. Entendeu? Não é a terra do tempero? É isso aí. É isso aí. É isso aí. E lá, eu descobri várias coisas. E aprendi e me dediquei. Porque quando eu fui pra lá, a Arábia é um país que não recebe turismo. Sim. Então, eu tive que ir sozinho. Que loucura, bicho! Um mês sozinho lá? Um ano. Um ano? Um ano. Tenso, hein? Um ano sozinho. Cheguei a arrepiar aqui. E a Arábia é muito restrito. Então, o lazer é muito restrito. Tem muita lei. E eles são muito fechados, né? São. Por exemplo, eu quase não vi a polícia civil, mas a polícia religiosa eu vi o tempo inteiro. Sim. Eles têm essa cultura. Eles têm essa cultura. Então, o meu lazer lá era ir pros restaurantes comer. Eram as cafeterias e os restaurantes. Aqui, vamos falar a verdade, o café árabe é top demais. Quem não conhece, não sabe o que tá perdendo, que é incrível o café libanês, café turco. Enfim, cada lugar tem um ano. E aí, eu me dediquei. Me dediquei, fiz muita amizade lá. Eu tive pela... Por ser brasileiro e parecer árabe, eu tive muita facilidade de fazer amizade com eles. E você comunicativo também ajuda, né? Pois é. E aí, eu, pra ficar mais próximo ainda, deixei aquela barbichinha aqui. E eles são meio desconfiados, né? Então, é. O povo olha assim e diz assim, ó... Mas depois que eu deixei aquela barbicha aqui... Você malando, você se disfarçou. Você já tava com um mau pensamento, rapaz. Então, eu aprendi muito, eu fiz muita amizade, cozinhei muito com eles lá. Que legal. E aí, quando eu voltei, eu tinha... Eu voltei pra cá pra ajeitar o visto da minha família e veio pandemia, veio isso tudo e eu fiquei em casa. E vamos se virar, né? E vamos se virar. Aí, o que que acontece? Fiquei sem visto, fiquei sem nada. E aí, comecei, eu falei, poxa, eu queria comer. Apesar que aqui no campus tem várias casas, sabe? Tem uma tradição forte libanesa. A libanesa em campus tem uma raiz muito forte. É incrível. Muito forte. Eles são fiéis. Fiéis. E o campista adora comida. Ama. É. Aí, eu falei, poxa, eu queria comer, mas eu queria comer, eu queria aquele tempero lá. De lá. De lá. Entendeu? Trazer o DNA, né? Isso aí. Só que, por exemplo, a minha esfia, quando eu comecei fazendo, eu fazia pra mim. E eu me acostumei com a quantidade, por exemplo, de pimenta que tinha lá. Essas coisas. Porque lá é pesado. É muito forte. Aí, aqui, eu tive que... Aí, eu vim, fiz pra mim, muito forte. Só que, por exemplo, minha esposa não aguenta tanta pimenta. E a pimenta síria, ela é forte e marcante. Isso aí. Ela sobressai. Sobressai. Pra quem não tá acostumado... Como uma calabresa, elas são diferentes, mas da mesma forma. Isso aí. Quando eu cheguei lá, pra mim, foi muito difícil me adaptar, porque tudo era assim, a pimenta. Claro, claro. Mas, apesar que também morei na Bahia, então, na Bahia também... Menina, você rodou, hein? Vamos falar sério, hein? É. Você já rodou por quantos lugares, mais ou menos, aí? Ah, não sei. Deu uma rodada boa. Aqui na América do Sul, já trabalhei. Deu uma rodada boa. Rodei um pouquinho. Achou, se especializou nas esfihas. Aí comecei a fazer esfihas, aí o pessoal começou a gostar. E como que foi a saída, cara? Como que foi a saída? Então... A primeira saída, você lembra? Você fez assim... Foi um amigo. Imagina, que sempre um amigo dá a mãozinha quando a gente precisa. Foi, foi. Não é? Foi um amigo. Um amigo me ligou, falou, Léo, tá muito bom isso, cara. Vende. Eu quero, mas eu quero comprar. Parabéns pra esse amigo secreto que desvendou esse talento do Léo, tá? Parabéns pra você que a Focus hoje é sucesso. Quer curtir essas esfihas em casa? Pega a tela do seu telefone. Aponta aí, ó. O QR Code tá aí, ó. Telefone de contato também tá na tela. E a Focus vai até a sua casa quentinha. Gente, quando o Léo mandou lá pra casa as esfihas, deu quase briga. Ah, foi feio. O negócio foi tenso. Falei com você. Foi tenso. Quem mandou? A esfihra turca, que é essa aqui. Vou mostrar pra vocês. Não precisa nem levantar daí não, Fabinho. Não lembro. Vou pegar aqui. O que é a esfihra turca? É a massa de esfirra? Essa é uma esfirra. Essa é uma esfirra. Na verdade, o nome é super complicado. É, você que não falou pra mim pra fazer aquele negócio. Translate, please. Então, mas é uma esfirra. É uma esfirra com uma outra massa bem fininha. E aqui, pra ficar mais fácil, eu apelidei de pizza turca. Pizza turca, mas a massa de esfirra. É uma esfirra. É tamanho único, não é, Léo? É, esse tamanho. Ela tem aí 25 centímetros. Ah, tranquilo. Você não vai pedir só a turca. Você vai pedir todas. Porque são maravilhosas. São quantas esfirras que você tem hoje? São cinco sabores de esfirras diferentes. Tem, tem, tem. Entre abertas e fechadas. Então, vamos lá. Tem a Habib? Tem, é. Então, essa aqui, que é a esfirra de queijo que a gente faz. Essa aqui. Ela tem esse formato da esfirra do Habib. Essa aqui? É. Ó, minha mão tá limpa, tá? Já quer que eu ia lavar, tá? Essa é a esfirra de queijo. Queijo com espinafre? Essa é queijo com salsa. Ai, ui, ui. Isso aí. Vai. E mussarela, queijo mussarela. Aqui a gente tem espinafre com... Essa aqui? É. A espinafre com ricota. Ai, Fabinho, foi que eu falei com você, ó. A minha queridinha aqui, ó. Essa aqui deu briga, deu? Cada esfirra a gente faz um formato diferente. Fala. A gente tem essa... Tem um nome diferenciado, é assim? Não, a gente só chama assim mesmo. Espinafre com ricota. Ok. E a fechada que tem outro nome? Ah, sim. É. Isso aí, agora eu entendi. Você me ensinou. Isso aí, isso aí. Você tá atento. Olha só. Na verdade, só se chama de esfirra esse modelo aqui, que é a do Rabibs. Tipo o Rabibs. Isso aí. Ok. Essa é chamada de esfirra. Bob, não briga comigo não, tá? Eu tô falando do concorrente aqui, entre aspas. Mas eu tô com vocês. Fala. Essa aqui, que é aquele nome complicado, a Lambiadim. E essa fechada... Lambiadim. Lambiadim. E essa fechada se chama Fataya. Fataya. Isso aí. Exato. Viu como eu aprendi? Pois é. Mas pra gente aqui, essa é a mais tradicional, né? Esse modelo aqui, fechadinho. Talvez essa aqui seja a mais tradicional. Mas são quantos sabores? Fala. Essa tem carne. Essa aqui, por exemplo, é a de carne. Espinafre com ricota. Queijo. Frango. Essa aqui foi um lançamento, a carne de panela. Carne de panela? Carne de panela. A gente botou o nome carne de panela. Tipo picadinho? Não. É tipo aquela carne assada, desfiadinha. Nossa. Mas você não mandou pra mim não, hein? Eu acho que não. Tem todo um cardápio pra fogo que o pessoal tá vendo aqui, não tá? E esse aqui, essas pequenininhas que a gente tá fazendo no estilo coquetel ou pra criança, que a gente chama de esfirrita. E qual o recheio dela? Essa é de carne e tem a esfirrita de queijo. Que legal, cara. Até pra uma reunião que é uma coisa prática, cara. Porque a esfirrita tem um segredo pra ela não ficar ressecada quando a gente esquenta, não tem? Tem, tem. Então, mas pergunta, Léo, pelo Instagram da Focus aqui. A gente manda direitinho. Tem toda anotadinha, tem todo o protocolo que a pessoa tem que seguir. Não tem. Inclusive, a gente manda as esfirras, a gente manda assada e manda congelada. E tem também um processo que a gente fez, que a gente conseguiu desenvolver, que é a esfirra de micro-ondas. Sério, e a massa não fica grossa não, cara? Fica perfeito, cara. Três minutinhos no micro-ondas. Cola na de Léo, que ele vai te deixar bem, tá? Inclusive, com o seu paladar, melhor ainda. Isso aí. Mas hoje nós temos um lançamento. A gente não tá em clima de reality? É isso aí. Cara, eu me senti tão lisonjeado, tão honrado com a homenagem que o Léo fez pra mim e pra gente de campos e região, porque ele usou o nome do nosso programa, o nome do nosso reality pra dar a nova esfirra da Fox. Explica, Léo. Tô muito feliz. Isso aí. Tô arrepitado, cara. Lançamento aqui, né? Poxa, tô arrepiado, cara. Que penagem, cara. Ontem eu mandei até um spoilerzinho, mas segurei pra lançar aqui pra você. E eu fiquei te cutucando e você não disse de jeito nenhum. Amanhã, Fábio, curioso, morreu. Tudo bem. Fala aí, Léo João. Então, por causa do programa, a gente queria trazer uma esfirra diferente. E, por causa do programa, o que a gente pensou? Vamos fazer lá uma esfirra de queijo coalho com alho poró e vamos fazer um molho de goiabada com pimenta. Simplesmente inusitado de tudo que eu já vi na minha vida. Isso aí. Você trouxe a massa pronta, que é a massa tradicional da Fox, que é o segredo que a gente tem. Que a gente não morde o pulo do gato, jamais. Não, mas não tem mistério, a gente trouxe realmente... Mas qual o segredo da massa de esfirra? É deixar de descansar? A massa de esfirra, o segredo é esse. A massa de esfirra precisa descansar. A Kelly Desiderio, que é uma das nossas juradas, ela sempre faz carinho, ela conversa com a massa. Ela diz assim, meu amor, por que você não está crescendo? Quer ver o que eu aprendi? Aí ela passa a mão e a massa parece que responde, cara. Mas é isso aí, é isso aí. É o amor à comida, né? É o amor à comida e trabalhar com massa é assim, porque você precisa entender se está mais frio, se está mais calor, se está chuvoso. Claro, se está em um ambiente também refrigerado. Tudo isso interfere na massa. E a massa responde por completo, né? Ela responde, cara. Você observando a massa, você reconhece. Olha que coisa linda. Isso aí. Olha que coisa mais de linda que vai sair aqui. Isso aí. Está todo mundo impactado. Está a galera lá do outro lado, todo mundo esperando que você ia ficar pronta. Que maravilha. Leozão, então você vai usar requeijão. Requeijão. A goiabada cremosa, que você já comprou pronta. Isso aí. Não, esse aqui eu uso, isso aqui é fubá. Eu uso só no processo de abrir a massa e para assar. Ok. Aqui está o alho poró. Aqui. Aqui é só um, a gente chama de egg wash, é só para dar um acabamento na esfirra. Me xingou o egg, mas não tem não. Tem que pedir na Fox. Tá? A pimenta dentro de um bolso. Mas que não arde, tá gente? Porque não tem semente. É, tira uma semente. Ok. Ela dá a picância, ela dá ardência e o sabor. Isso aí. Aqui. O sal e o queijo coalho. O queijo coalho, só uma curiosidade de quem não sabe nada de cozinha, mas que vive cozinhando. O queijo coalho, ele tem um tempo de coxão diferente. Na Zarela, dos outros queijos, correto? Sim, sim. Cada queijo é diferente. E ele não tem aquele... Aquela elasticidade dos outros. Mas ele é macio, ele é gostoso. É, ele é macio e gostoso. É porque o que muda muito de um queijo para o outro é o tempo de maturação e também a quantidade de gordura que tem o queijo, entendeu? O coalho tem muito. O coalho, ele é um queijo gorduroso, mas ele é um queijo bem mais sequinho. Ele é um queijo... Mais firme, né? É, ele é bem mais firme. Ele é mais difícil até de derreter. Olha. Pois é. Vamos acelerar aí agora e o Léo vai mandar ver e você vai entrar no QR Code com essa logo que está aqui ao seu lado e vai entrar agora e vai pedir na Fox a esfirra doce de tradição que já está no cardápio. Sai de cena e entra, Léo. Pois é, vocês viram dessa mágica aí do Léo manuseando a massa, mas agora eu falei se não é o queijo desafio, eu quero que você faça a vera para mim. A farinha, na hora de manusear a massa, faz toda a diferença, né? Faz, faz toda a diferença, porque isso aqui é um fubá que a gente usa. Fubá simples? Simples. Porque realmente isso aqui faz toda a diferença para deslizar a massa em cima e dar um sabor também. Olha, tem umas lá assando. Eu queria que o cheiro tivesse aqui agora. Tivesse na casa de vocês. Tem televisão, tem televisão, né? Eu queria que fosse sete deles, tá? Para ir o cheiro, para ir o gosto. QR Code de Navarro. Hoje já tem a produção? O pessoal está lá. Então já foi. Só pedir. Fala para mim. Vamos montar, Léo? Bora. Fala para mim. Como é que é? Então pronto. Aqui são os bolinhos da massa. Isso. A gente faz a massa inteira e depois a gente porciona assim. Ok. É no olhômetro mesmo? Não, é no olhômetro, mas só que aqui mais ou menos tem umas 50 gramas. Você é profissa, né? Mas é uma pessoa que vai tentar fazer. Isso aqui não vai ficar igual, mas tudo bem. Bora. Então beleza. Espalhou o fubá aqui, a gente vem com os dois dedos, a gente vai cavando aqui. Mostra lá para a Fabinha pegar isso aqui para o pessoal ver. Olha como vai ficando, gente. Olha o formato que ela vai dando. Vocês imaginam o formato que ela atinge no final. É. Quanto tempo de forno para a cocção ficar perfeita, com massa ficar ideal para saborear aquela esfirra? Olha, a esfirra fazendo assim com a massa fresca, ela fica 8 minutos perfeita. No forno? No forno. 180 graus? Não. Máxima temperatura. Máxima temperatura? É. Forno, mais ou menos esse forno residencial, ele chega a 300. Pode botar os 300 que... 8 minutos. É. Maravilha. Fala aí, Leandro, enquanto eu vou curando a minha gula aqui. Não, então. Fala aí. Aí aqui a gente vai preparando a esfirra, vai fazendo assim com o dedo, para a gente poder formar a cama, para a gente vir com o recheio. Então aqui já está pronto. E aqui também está pronto. Olha aqui. Tá com inveja de mim. Beijo de luz. Como diz o outro, beijo de luz. Valeu. Você está com a gasgada aqui, né? É que eu mais gosto. Mas vamos lá. Fala, Vildo. Então... É recheio do queijo coalho. É recheio do queijo coalho com aliporó. E o requeijão. Isso, e o requeijão. Botamos aqui no centro a esfirra. E aí a gente vai abrindo. Olha aí, olha aí, olha aí. Aí que ela fica assim, não é, Léo? Exatamente. Exatamente. Incrível, gente. Exatamente. Olha, o Romulo está aqui dando o apoio. Léo, o Romulo é um chefe fantástico. Ele vai estar comigo no dia 14. Não vou falar o que o Romulo vai fazer. O Romulo é chefe, sabe tudo. Ele falou assim, Flabão, deixa com minha conta. Romulo, meu filho, eu deixo tudo com sua conta, porque tudo que você faz é bom demais. O cara sabe muito. Manda vir na cozinha do Armado, então ele vai estar comigo aqui. Vocês vão gostar demais, entendeu? O Romulo mandando vir comigo, tá? Gratidão a você, querido, ter aceitado mais um convite, tá? O cara manda muito, né? Manda, muito bom. Muito bom. Você sabe que dentro da história, dessa história que a gente contou, eu tive um ano sabático, eu fiquei sem visto, e foi um ano que eu fiz gastronomia aqui em campus. O Romulo foi meu professor. O cara sabe alquimia, o cara sabe equilíbrio, o cara sabe tudo. Às vezes parece que as coisas também vão convergindo, né? E agora a gente trabalha com... Não, e a gente sabe que me chama mais atenção. Não estou rasgando cedo, não preciso disso, e ele sabe disso. Mas o que me encanta nele é a forma simples de ser. Sim, exatamente. E isso que faz toda a diferença. Verdade, verdade. Não é, Léo? Verdade, verdade. O cara é o superchefe. Então, amigo, depois desse ponto aqui, o que a gente faz? A gente já vai levar para o tabuleiro. O tabuleiro. Isso aí. Eu já tenho algumas que já estão pré-prontas. Aqui, mais ou menos, 8 a 9 fias. Ela cresce um pouquinho. Dá, Patrícia. Deixa eu pegar mais aqui. Se você der um negócio, você vai gostar pouco. Não sei se o que você está fazendo da outra pauta aí. Vem cá. Na boquinha, tá? Você vai ficar doido em seguida. Olha aqui a sua cara. Vai. Vai. Olha lá. Filho de cego. Não é verdade. Você está fazendo o que? Então, isso aqui é uma técnica que a gente usa. Eu falei com você aquele nome lá complicado. É o Egoch. O Egoch. O que é? Isso aqui é só para ela dar um brilho na... Mas é ovo, tem ovo? É ovo. Tinha que ter ovo. Não podia? Não tinha que ter. Minha vida é um ovo. Mas eu saio desgraçado. Então tá. Isso aqui é só para finalizar mesmo. É uma jamazinha com água? Com um pouquinho de água, é isso? Por isso que a gente chama de Egg Wash. Ok. É burro, né? Egg Wash. Claro. Translate. Então pronto. A tifirinha aqui tá pronta para o forno. Agora o recheio da goiabada você fez no liquidificador, correto? Exatamente. Você botou a goiabada com a pimenta dentro de moça. Isso. E mais o que para dar essa conquistência cremosa? É, então. Aqui tem a goiabada, tem a pimenta, água, um pouquinho de água. Boa. Tô vendo que mudou a textura para o completo? Isso. Vinagre. Qual vinagre você usou? A gente usa vinagre de vinho aqui. Ok. Tudo a ver. E uma pitada de sal. Nossa, isso deve estar bom demais. Isso aí. Agora a gente vai... Compactados. Deixa eu pegar aqui. Você vai agora passar a goiabada por cima do queijo. Passar a goiabada para aqui. E aí a gente vai se finalizar no forno. No forno a gente vai mostrar lá prontinho. Sai da fumaça. Isso aí. E pedindo no focus agora. É a melhor de todos. Melhor ainda. Pede agora que a Red Gold está na tela. Acelera. Vamos ver lá. Prontinho. Doce. Doce da edição. Ó, eu estou aqui beliscando a pizza turca. Porque eu vou falar uma coisa para você. Esse toque de canela que você deu nela. Isso aí. Top de sujeito. Gente, aqui. Diga que você está cortando com a mão, não? Aquele banheiro assim mesmo. É isso aí. Come com a mão. Come com a mão. Estão todos negando as origens. Não está não, está não. Certinho. Léo. Por favor. Por favor, edição. Sobe aquela chuva de like aí agora. Deixo a recorde aqui que você vai pedir agora a Esfirra Doce da edição. Ela ficou incrível. Ficou. Ficou bonita, né? Linda. Você percebeu como é que ela cresceu? Ela deu uma peda ondada. Mostra o pessoal de casa. Inclina um pouquinho o tabuleiro. Fabinho, puxa no zoom e para a galera dar uma olhada nessa. Esfirra doce que você pode ter em casa agora de queijo, alho, requeijão, alho, poró e goiabada com pimenta dentro de moça. Isso é uma porra de venda, cara. Isso aí. Eu tenho certeza. Mas é isso. É legal a gente trazer coisa bacana para cá. Bacana e inusitada, cara. Cara, mas você foi um cara esperto. Porque muitos também... Vou mandar, inclusive, um abraço para o Saulo, tá? Que é responsável pela Wai Sushi. Vou te apresentar o Saulo, que é um camarada incrível. Eu gosto de fazer esse network dos meus parceiros. Eu sei. Então, o Saulo, você fala, bom... Ele fez... Você viu no YouTube, no programa. Ele fez um japa com goiabada com mozarela de búfala. Ficou incrível com o camarão. Muito legal, né? Cara, e o produto é tão rico. O nosso... Nossa culinária, o nosso churisco, o nosso goiabada é tão rica. Que é essa história versátil. Isso aí. E é incrível. E aquela história que você contou, né? Naquela pesquisa que você fez. Como que está presente na nossa... No dia a dia e na nossa cultura, cara. Na nossa cultura mesmo, né? Nossa Senhora. Jesus Cristo. Olha, deixa eu agradecer também o pessoal da Madeira Strong, tá? Vou botar o Instagram aqui que fez essa tábua linda para a gente cozinhar. Maravilhosa, personalizada. Está aqui embaixo o Instagram deles. E fez essa petisqueira linda. Bom gosto, hein? Bom gosto. Muito bonito. Não, está bonita que acompanhada com a melhor espelha do mundo. Está mais linda ainda. Olha que coisa mais linda de papai. Dá beijo aqui, papai, lindona. Olha isso aqui. Olha. Ai, ai. Léo, incrível, por favor. Obrigado, amigo. Coloca palmas aí, vai. Boa. Léo, tem agora o tal. Está quente, eu sei que está. Está muito quente. Mas eu sou assim mesmo. Eu queimo a boca de pimenta, eu queimo a boca de quentura. Estou acostumado. O negócio é o seguinte. Agora é a própria... Está borbulhando. Se eu queimar a boca, eu sei que o meu estude grafiche, ele é ruimzinho, ele vai dar risada. Porque ele não fala nada, não. Mas ele só sacode os ombros. Não, ele sacode os ombros, eu já sei. Isso é ruim, gente. Isso roga praga em mim. Vai com... É, está um pouco quente. Olha lá. Tipo assim, eu te avisei, né? Sai do forno agora, está muito quente. Mas eu vou. Essa aqui é muito boa, essa aqui é para você tirar o seu da boca. Tirar o seu da boca. Seja gente boa também, tá? Maravilha. Gente, com vocês, esfirra doce. Transição. Na Fox, neste momento. Pede agora. Cara, voltei não querendo, tá? Chove tiro aí, vai. Carimbou aqui, ó. Esse carimbinho aqui, ó. Difícil ter ele, qualquer pessoa que tem não. Cara, sensacional. Alquimia perfeita. A goiabada não está doce. O vinagre quebrou o dulçor por completo, mas não tirou aquela que tem risca do sabor da goiabada. Exatamente. Exatamente. Você sente o sabor da goiabada. Perfeita. Uma pizza. Olha, eu acho que... Uma pizza não. Para ter uma esfirra doce, você acertou em cheio. O chocolate não seria igual, seria muito comum. Isso aí. O ganache, o creme de avela, seria muito comum, seria muito óbvio. Você fugiu do óbvio e acertou. Parabéns, cara. Obrigado, obrigado. Mandou muito. A ideia foi essa. A ideia foi aproveitar o seu programa, que é de outra tradição de campo. Obrigado. Coisa regional. Muito feliz. E fazer uma receita exclusiva aí para o seu programa. E que bombe a fogo cada vez mais. Tamo junto. Conta comigo que a gente vai estar durante o reality fazendo muita coisa legal. Isso aí. Obrigado, tá, meu querido? Boa sorte para você e conte sempre comigo. Tamo junto. Na segunda temporada, você sabe que você está comigo no júri, né? Vamos lá. Então tá joia. Ficou a nossa doce tradição de hoje. Semana que vem, mais novidades. Tchau. Ficou a nossa doce tradição de hoje.